O primeiro livro importante de Heidegger foi Ser e Tempo. Esse eu decolhei em alemão Sein, um design, que é de 1927. E o Heidegger era um jovem professor de filosofia em Freiburg. A universidade tinha como reitor Edmund Russell, que é um filósofo também e o criador da fenomenologia pura. Então, o Heidegger foi treinado no uso da fenomenologia. A fenomenologia se distingue de outros métodos de conhecimento pelo fato de que ela pretende descrever os fenômenos simplesmente, sem ilações, outras do raciocínio. Então, a fenomenologia vê o fenômeno e estabelece qual é o aidos, ou a essência desse fenômeno, em que ele consiste. Por isso que no Heidegger tem tantas expressões ligadas por hífen. Por exemplo, ser no mundo, porque esse é o fenômeno em que nós estamos no mundo e é expresso fenomenologicamente dessa maneira. O Heidegger iria, depois, na sua segunda fase, abandonar a fenomenologia que o mestre Russell queria que fosse um método rigoroso para a filosofia. Mas o Heidegger vai partir para outro tipo de pensamento, que ele chama de pensar poetante, ou seja, onde é abundante o número de metáforas. E é abundante também as ligações com poetas da predileção dele, como Helderlin e Rilke. Poetas alemães, geralmente, porque o Heidegger gosta do que é alemão. Mas esse livro teve uma grande repercussão, porque era uma analítica existencial, o que fez com que manuais e comentadores colocassem o filósofo e sua obra no capítulo Existencialismo. Uma coisa que ele rejeitou de início, porque ele disse que ele só estava estrategicamente interessado na descrição da existência humana. A existência humana ele chamava de ser aí, Dasein. Dasein é a palavra germânica para existência. E o alemão tem outra palavra para existência, que é existence, que é uma palavra de raiz latina. Então, o Heidegger, descrevendo a existência humana, ele disse que a essência da existência é a sua existência. Parece meio tautológico, mas ele está dizendo que a essência do Dasein é a sua existência. A essência nossa, nós somos os seres aí, é o fato de que existimos. E desenvolvia as características, então, desse fenômeno, que não era interpretado, era descrito conforme o Gustavo desejava. Então, é um ser jogado no mundo, é um ser que consiste num projeto, que está sempre orientado para o futuro. e, afinal, a caracterização que mais me tocou, a inesquecível caracterização, do Dasein como um ser para a morte. Esse tema da morte, agora que estou fazendo essa revisão na minha trajetória, eu vejo que foi um tema que sempre muito me interessou, porque eu tive vários contatos com a morte, dos quais eu sempre escapei, geralmente, inexplicávelmente. O primeiro deles foi quando eu tinha 16 anos de idade. Eu morava no oitavo andar de um edifício de apartamentos, no centro da cidade de Porto Alegre. E, no começo de noite, eu tinha combinado com a minha namoradinha, eu tinha 16 anos, de ver o cinema com ela à noite. E eu estava em casa jantando e tive que me apressar, porque eu ia chegar atrasado. Então, eu saí correndo. Como o elevador social estava meio ocupado, não sei o quê, eu fui. Parti para o elevador de serviço, enfiei a mão na porta, a porta abriu e enfiei o pé dentro. Quando eu enfiei o pé dentro, eu me lembro de ter visto as colas do elevador. Eu imediatamente soube que eu tinha caído no poço do elevador. Eu estava no oitavo andar. O que ele podia passar na minha cabeça? Vou cair lá no poço, vai ficar o meu cadáver lá até apodrecer e ficar mal cheiroso para me descobrir. Depois que eu fui retirado de lá, eu não caí no poço. Eu caí, felizmente, em cima do elevador que estava logo abaixo. Ou estava no sétimo andar, ou no sexto andar. Acho que não foi mais do que isso. Mas eu não sabia. Aí examinaram meus dedos, eu estava com os dedos todos inchados e sujo de graça. Quer dizer, eu sempre nem me lembrava disso, certamente com o instinto de conservação. Tentei me agarrar nas cordas, mas escorreguei, porque aquelas cordas são engraxadas e escorregadias. Mas deve ter amainado um pouco minha queda em cima do elevador. de tal forma que eu não tive nenhuma fratura, só tive fissuras. Mas perdi o ar completamente, mas não a consciência. Então eu estava sem ar e inconsciente, achando que eu estava no fundo do poço e que eu estava morto. Então aconteceu o meu primeiro encontro com a morte, que foi marcante para o resto da minha vida, porque em vez de angústia, desespero, tristeza, lamentação, qualquer coisa, o que baixou em mim foi uma paz completa. Fiquei completamente em paz. A presença da morte é uma coisa pacífica. Você pode até sorrir de surpresa, de tão pacífica, de tão confortável, que é como é macia a morte. Mas eu não estava morto. Eu fui recuperando a respiração aos poucos, fui tomando consciência de onde eu estava. Daqui a pouco o elevador se mexeu, aí eu vi que tinha caído em cima do elevador. Aí pedi socorro, me tiraram, levaram para o pronto-socorro, viram que eu só tinha fissuras, fiquei no mesmo estaleiro para consolidar as fissuras e tudo mais. Mas um momento importante foi esse breve momento em que eu estava sem poder respirar em que eu me julguei morto. Então isso foi uma experiência fantástica para a minha vida, porque quando depois eu fui lendo Castaneda, que é um dos ensinamentos do Dom Juan, do discípulo, é você entrar em relações com a sua morte pessoal para, como diz Heidegger, Heidegger disse também que o ser autêntico, voltar para Heidegger, já que a gente está falando de Heidegger, ele diz que o ser autêntico é aquele que entende a morte como a sua morte pessoal, a morte que um dia ele vai inevitavelmente morrer. Não tem por onde sair dessa. Mas que o homem comum, que vive na inautenticidade, de ser inautêntico, só pensa a morte no termo genérico, impessoal, morre-se. Em alemão é o On, o famoso On de Heidegger. Ah, eu falo assim porque se fala assim. Ah, eu me comporto assim porque é assim que a gente se comporta. Tudo que eu faço é o que se faz. Isso, para Heidegger, é a marca da existência inautêntica. Engraçado que ele diz que nessa escolha de qualificativos não há nenhuma intenção moral, porque ele é um pensador do ser, ele não é um moralista, feito Sartre. Sartre chama, você é um responsável, é um salô, é um saltingamento que o Sartre gosta, é chamar os outros de salô, sujo, nojento. Então, isso o Heidegger despreza completamente. Mas os próprios termos autêntico e inautêntico já tem uma carga moral aí, né? Todo mundo acha que o inautêntico é pior que o autêntico. Então, o autêntico é você viver a sua morte, você ter intimidade com a sua morte. E um castanilha, ou com o Pedro do Heidegger, ou tendo escutado do xamã, de qualquer maneira, dá-nos ensinamentos de Dom Juan, você deve tornar-se amigo da sua morte. E você deve tomá-la como conselheira, porque, diz Dom Juan, o melhor conselheiro ou conselheira que se pode ter é a própria morte. Toda vez que as coisas ficarem confusas para você, você não souber o que escolher, o que rumo tomar, você tem que pedir conselhos para a sua morte, que a sua morte vai lhe dar o conselho certo. E vai lhe dizer, faça isso ou faça aquilo, ou não faça nada disso. Mas sempre dizendo, a única coisa que realmente importa é o meu toque. Ainda não lhe toquei, um dia vou tocar. Ainda não lhe toquei, fico satisfeito com isso. E que essa morte sempre nos acompanha. E está do nosso lado esquerdo à distância de um braço. A minha está aqui. O Dom Juan acariciava a cabeça da morte dele. Estava sempre junto. Esse é um dos ensinamentos que constituíam o objetivo de tornar o guerreiro impecável. porque o que conta para o guerreiro é a sua impecabilidade. Eu vou só terminar falando da impecabilidade do guerreiro, já que eu mencionei, para citar a melhor definição que eu vi em Caçaneda, de impecabilidade. Geralmente, se diz impecabilidade, é a maneira de se comportar em que você poupa energia. porque, para fazer a ação mágica, você precisa ter uma carga grande de energia. E você dispersa muita energia no que não é necessário. por isso que você não faz magia. Você fica ao Deus dará, fica ao sabor do vento. Então, o que é impecabilidade? Aí, o Dormand dá o seguinte exemplo. Imagine um andarilho que está subindo uma montanha, um grime. E, à direita dele, tem um precipício, um abismo. E, à esquerda, tem uma elevação. Então, ele vem caminhando por aquela trilha. De repente, ele olha e vê que o cordão de sapato dele está desalarrado. Aí, ele se abaixa, para e se abaixa para dar um nó no cordão de sapato. Nesse instante, imagine duas situações diferentes. Numa delas, uma pedra gigante rola na sua frente e despenca no abismo. Quer dizer, se você tivesse continuado a caminhar, ela ia te pegar. Você foi salvo pelo cordão de sapato. ou pode ser essa outra situação. Você para para amarrar o sapato e a perna rola em cima de você. Você não pode saber o que vai acontecer. O guerreiro não pode saber o que vai acontecer. O que faz o guerreiro, então? O guerreiro tem que ser sempre impecável. Então, ele se abaixa e dá um laço impecável no seu sapato. Ou seja, um guerreiro faz tudo de maneira impecável. O que quer que ele faça, ele tem que fazer do modo impecável. É o máximo que ele pode fazer, porque ele não pode prever o que vai acontecer. Então, esse conceito de intercapilidade é um conceito fundamental, que as pessoas não prestam atenção. Mas é uma exigência para você poder prosseguir no caminho do guerreiro e poder enganar a águia no momento da morte, como ele diz. Porque ele diz que, quando você morre, a águia, que é o poder absoluto sobre todas as coisas, não é uma águia, mas os pautéicos chamavam de águia. Ela fica só pegando os mortos que vêm e bicando. porque a águia se alimenta da consciência humana, porque ela gera a consciência. Então, o guerreiro tem que aprender, tem que ter um acúmulo de energia, de impecabilidade, que o torne incapaz de enganar a águia. Passar pela águia a pontinha do pé, se a águia não mata, ele passa e vai para a terceira atenção, que é o incognoscível. Bom, nós, então, continuamos amanhã com... Heidegger, eu acho que já falamos... Mas ainda tem uma coisa sobre Heidegger, que é um negócio que mais falam e que eu nunca falo, mas talvez eu possa dizer uma palavra ou duas, que é a questão do Heidegger ser nazista, como o Naranjo e o discípulo dele, que é meu amigo do Facebook, o João Cláudio, não podem ouvir falar em Heidegger, aquele nazista safado e tal. Então, talvez podemos falar sobre o nazista safado e depois ir para o Norman Brown. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.